O meu início, eu morava no interior do Rio Grande do Norte, né? Fui morar em Natal e na rua que eu fui morar, tinha um cara que consertava prancha. Um dele era tatá e ele era professor de capoeira e consertava prancha. Então, eu fazia capoeira na escola e ele era professor. Ele falou, pô, conserto as pranchas, não quer ir lá ver, não? Aí eu ia ver ele consertar prancha. Aí o moleque tinha acabado de chegar no interior. Na época que eu optei pelo surf, na verdade, meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Eu jogava na escolinha do time lá em Natal, nas bases. Só que no primeiro campeonato de surf, eu ganhei prancha, fui ensinar o troféu, roupa. Falei, ah, vou optar pelo surf. Isso no começo, primeiro campeonato que eu me destaquei, eu tava tentando jogar futebol. Só que aí eu comecei a ganhar vários campeonatos na sequência e aí eu disse, não, agora eu vou seguir carreira. Meu pai relutou um pouco pra me ser surfista, seguir carreira, porque ele queria que eu fosse jogador. Aí quando eu comecei a ganhar campeonato, meu pai viu que não ia ter jeito, não queria mais saber de bola e me deu a minha primeira prancha. Meu pai me deu a primeira prancha. A cidade tinha Sérgio Testinha, né, que não se destacava muito a nível nacional, mas era o ídolo local. E Felipe Dantas, que já tava disputando o ranking brasileiro. E eu comecei junto com o Fábio Gouverne, né, então não tinha referência maior do que tentar ganhar do Fábio no Nordeste. Era a mesma categoria, a gente começou igual, só que eu competia com ele no Nordeste e ele foi o primeiro que competiu no Sul, né, ele se destacou primeiro. Quando eu vi que ele tava se dando bem, foi que eu criei coragem pra ir, porque o Fábio já tava fazendo finais de campeonato Amador, já tava já... Na sequência, logo ele foi pro Mundial, Amador se destacou, foi campeão, né. Aproveitei muito a filha competitiva que ele tinha. Eu era paraibano, ele do Rio Grande do Norte e eu participava de um clube de surf lá no Rio Grande do Norte, que era o Performance Surf Club, que tinha uma geração muito forte daquele estado. E Joca era um dos cabeças, sempre fazendo baterias difíceis, então esse contato com ele foi muito importante, foi um aprendizado muito bom pra mim.